Seja muito bem-vindo ao meu canal A Vida Que Eu Sempre Quis Olha só, eu tenho um hackadinho muito importante pra você, tá? Se você veio lá do Instagram, seja muito bem-vindo e gratidão Se você veio nas pesquisas do Google ou do YouTube, também seja muito bem-vindo Olha só, aqui no banner do canal, tá? Aqui em cima no banner do canal, tem um botãozinho pra você pegar o seu e-book Totalmente gratuito pra você montar o seu negócio do absoluto zero É totalmente grátis, você não paga nada Clica aqui em cima, faz a sua inscrição, pega o seu e-book pra você começar hoje A montar o seu negócio online do zero e totalmente gratuito, tá? Muito prazer, meu nome é Ricardo Lima, eu sou empreendedor digital Eu fiz canal aqui só pra te ajudar, tá? Pode navegar, é bastante, tem muitos vídeos aí que vai te ajudar muito E pra qualquer dúvida, qualquer dúvida que você quiser Qualquer uma, não hesite Meu WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo E meu WhatsApp tá espalhado por todos os meus vídeos aí, tá? Me procure, me chama no WhatsApp que eu tô disposto a te ajudar em qualquer situação E aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações Pra você não perder vídeo nenhum desse canal aqui, tá ok? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima Tchau, tchau